Olá, neste vídeo nós vamos falar do dia em que o Guerra irá se entregar e dizer que foi ele que matou o Jorge. Mas antes do vídeo você precisa se inscrever no canal. É só você clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E por favor, clica no like, no joinha e escreva nos comentários o que você achou da atitude do Guerra. Vamos ao vídeo. Após a prisão do William, o delegado convoca uma reunião com a imprensa e diz para todos os repórteres ali na delegacia que após a prisão do William, ele foi obrigado a reabrir o inquérito sobre o assassinato do Jorge. Uma repórter pergunta ao delegado se foi o William mesmo que matou o Jorge. E o delegado diz que agora o William é o principal suspeito que todos os indícios levam a crer que foi sim o William que matou o Jorge. Jorge, nisso, o Guerra chega ali na delegacia, vai entrando e diz com licença, com licença, um momento, senhor delegado. Todos os repórteres olham para o Guerra e o Guerra diz o senhor vai me desculpar, delegado, mas eu tenho uma revelação que vai desmentir o que o seu delegado acaba de confirmar. E o delegado diz o que você quer, Guerra. E o Guerra diz, quem matou o Jorge, Candeias de Sá, fui eu. Nisso, os repórteres cercam o Guerra e dizem, você matou o Jorge? E o Guerra diz, sim, isso que vocês ouviram, eu matei o Jorge. E uma repórter diz, então, o William é inocente? E o Guerra diz, se fui eu que matei, claro que ele é inocente, né? E uma repórter pergunta, por que o senhor matou o doutor Jorge? E o Guerra diz, porque ele era um safado, chantagista, um criminoso. E nisso, o delegado manda todos os repórteres saírem da sala dele para ele interrogar o Guerra. Nisso, o Guerra diz, doutor delegado, como o William roubou os títulos, eu não sei. Eu só sei que não foi ele quem matou o Jorge. E o delegado diz agora, eu preciso que você me conte detalhadamente tudo o que aconteceu no dia. Guerra diz, eu estava decidido, sim, a matar o Jorge. Entrei no prédio pela garagem, sem ser visto, e subi até o apartamento do Jorge pelas escadas. Quando eu cheguei no corredor, eu vi alguém saindo do apartamento do Jorge. E era a dona Paula. Eu me escondi, esperei que ela entrasse no elevador, me toquei a campainha. E nisso passa o flashback do momento em que alguém atirou no Jorge, mas não aparece o Guerra atirando no Jorge. Guerra diz que atirou três vezes no Jorge, ele caiu morto e o Guerra foi embora. O delegado diz, Guerra, tem uma coisa que está me intrigando, porque só agora o senhor resolveu confessar o crime. E o Guerra diz, é muito simples, delegado. Consciência pesada, talvez eu tenha consciência pesada. Eu não aguentei o desconforto de ver outras pessoas acusadas pelo que eu fiz. E o Guerra diz, agora eu posso ir embora? E o delegado diz, não, infelizmente não. O senhor ficará detido. E o Guerra diz, por quê? Eu tenho direito a responder em liberdade, não fui preso em flagrante. O delegado diz que pediu que o juiz decretasse a prisão preventiva do Guerra. E o Guerra diz, por que o senhor fez isso? Eu sou uma pessoa conhecida na cidade, tenho o endereço certo. O delegado diz, há muita coisa obscura no seu depoimento. O seu depoimento levantou várias dúvidas que eu precisarei de tempo para apurar. E o Guerra é preso. Mas não foi o Guerra quem matou. O Jorge, o Guerra se entregou para a Lúcia não ser presa. Porque quem matou o Jorge, na verdade, foi a Lúcia. O que vocês acharam, gente? Escrevam aí nos comentários o que vocês estão achando. E por favor, cliquem no like, no joinha, porque é super importante. Muito obrigada e fiquem com Deus. E por favor, cliquem no like, no joinha.